Vou ensinar vocês a fazer o nó de cunho Para quem não sabe, isso aqui é um cunho Pega aqui Passa aqui Beleza? Faz um 8 Para finalizar, você vem aqui e corte o cabo Pronto Tem gente que por segurança gosta de fazer outra aqui Pronto, não escapa nem a pau Tá bom? Porque as vezes prender o cabo no piro, prender o barco no piro, algo assim É só usar esse esquema aqui Mais um 8 Aqui já pode até Trator Aqui já pode até fazer aqui Também já está fixo Tem que ele se prende aqui Pode fazer outro aqui Fechou? Valeu então Tchau Tchau